O programa a seguir é uma produção independente, sendo portanto todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é um lugar de peixe juntar, eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater, daqui da porta do rancho eu vejo a gaira tremer. O programa a seguir é um lugar de peixe juntar, eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua. Boa noite amigo teleinternauta, pescador de todo esse Brasil, zão, 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 zão e esse mundão também. Graças ao nosso querido e bom Deus, estamos aqui mais uma sexta-feira. Passamos essa semana aqui meio que aduentado, mas de qualquer forma nos divertimos pra caramba. Pra estar montando esse programa pra vocês aqui hoje e pra nós também. Como eu falo sempre, a gente curte, tá? Dando boa noite aí pra todo mundo. E agradecendo muito a Deus de qualquer coisa que nós passamos aí essa semana, conseguimos passar. E ainda estamos aí meio que derrubadão, mas, meu, é o que eu falo sempre. Envergar tudo bem, quebrar jamais. E é isso aí. Vamos dando boa noite aí pro nosso amigo Guilhermão, que tá lá na técnica sozinho. E vamos dar boa noite aí pro nosso casal Natamil, de São Sebastião, Boiçucanga, o Armagedon. Boa noite, Armagedon. Boa noite, internauta. Boa noite, Tonhão. Boa noite, Edna. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Tonhão. Boa noite, Edna. A Bete, esposa dele, caiaqueira, comandante do barco e tudo tal. E, pessoal, vou mudar, boa noite também, a minha nova secretária, a Edna Ninho de Pombo. Tá bom? Porque ela começou, ela foi cortar o cabelinho e deixou que nem o Ninho de Pombo a cabecinha dela. Então, boa noite, Edna. Vamos lá, Edna Ninho de Pombo, por favor. Pode falar boa noite pros nossos amigos teleinternautas. Oi, Edninha. Boa noite pra você. Olha a cabecinha dela. Olha, ele fala isso porque é melhor ter o cabelo desse jeito do que esse bigode aí, ó, de turquinho, né? Que vai assim rolando. O bigode português, o bigode português, aqui, ó. É aquele bigodão de... como é que chama lá? Aqui, ó. Leôncio. O Leôncio. Então. Obrigado, Beto. Aliás, eu falei pra ele. Eu vou cortar o cabelo e você corta o bigode. Eu cortei o cabelo e ele não cumpriu. Ele não cortou o bigode. Não fizemos nenhuma aposta. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos empenhar nessa campanha aí, ó. Tonhão, corta o bigode. Eu fiquei muito surpreso hoje. Né, Tonhão? Que eu abro o Facebook e tá ela lá. Né? Tonhão, corta o bigode. Pô, minha própria mulher, pô. Caramba. Mas é isso aí, Beto. Entendeu? Mas tudo bem. Tá valendo aí. Pelo menos se você desse uma paradinha, né? Mas não, você deixa assim, ó. Ele enrolando, ó. Daqui a pouco tá parecendo aquele... É bom. Aquele cara lá que tem o bigode quilométrico, assim, que vai caindo. É que quando a gente pega a carpa, a mão da gente fica melosa. Não tem onde limpar. Às vezes a grama não pega. Então a gente pega no fio do bigode pra ficar durinho. Nossa Senhora. Para. Bom, dá uns contatos aí pro pessoal aí. Então, pessoal. Vocês participem do programa. Aí na sua telinha do lado direito você vai encontrar um campo aí onde você pode colocar o seu nome. Se quiser pode colocar o seu e-mail. E coloca, dá uma sugestão aí pra gente. Faz seus comentários. Manda pergunta. Nós estamos aqui com os caiaqueiros de Boiçocanga. O casal ouvinte aqui, ó. Então, vocês mandam tuas perguntas. E vamos na campanha também, né? Certo? E vocês podem estar participando... Tudo que ela quer é falar pra campanha do meu gigante. E vocês podem também estar participando... Mandando e-mail pra gente durante a semana através do contato. Arroba pescanauticaecia.com.br Você pode também entrar no nosso site. www.pescanauticaecia.com.br Lembrando, pessoal. Se você quiser participar do nosso Face, vocês tem que entrar no Face 2, tá? Porque o Face 1 já estourou de gente. Então, entra no Face 2 pra gente adicionar vocês. Beleza? Certo, seu Tonhão? O Face 2 é tranquilo. É tão tranquilo que é só colocar lá. Tonhão 2. Em algarivo romano. Pronto. Já aparece o Pescanauticaecia lá. Tá bom? E... E tá registrado. Certo, Adina? Certíssimo. Mas tá faltando ainda pra você falar. Tô falando. Cortaram o cabelo da mulher e ela falaram as coisas pela metade. E o sorteio que vai ter hoje? Calma, Tonhão. Como calma? Você tá com pressa? Eu não terminei. Tô falando. Pessoal, e vamos participar aí pra vocês ganharem aqui, ó, ingressos. Ingressos não. É inscrição pro encontro de caiaque que vai ter no final do ano em novembro. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Na Bahia. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Tá vendo? E assinado, hein? Com autógrafo e tudo. Então, participem aí pra vocês ganharem essa inscrição lá no encontro de caiaqueiros. Que vai ser muito legal, hein? Quem não for, vai se arrepender. E quem não for também no torneio de pesca embarcada, também vai se arrepender. Tenho certeza disso. No torneio de pesca embarcada nós vamos falar bastante hoje aqui. É. Em agosto também. Nós vamos ter uma paílha muito gostosa lá, né, manjedão? Vai ser bom negócio. Entendeu? Mas vamos lá. Já terminou o teu contatinho aí? Já tenho. Pode falar. Então vamos começar aqui pelos nossos abraços aqui. Tá mandando o pessoal da King lá. e pro Itamar e pro Vinícius, né, falando pra eles que amanhã de manhã eu tô por aí. Tá bom? Prepara o café que eu tô chegando. Beleza? Então, pessoal, você já sabe, roupa King não tem o que falar. É conforto, praticidade pro pescador, elegância, é a moda na beira do rio, lagos, mangues, represas, mares, canais, piscinas e aquários. É, né, é pra todo lugar. Até pra você dar tua desfilada também, tá? Roupa King. Vamos lá, pessoal. Entre em contato com eles lá na rua Maria Cândida, 845 na Vila Guilherme. Se você quiser, você também pode entrar no site deles, no www.roupadepesca.com.br Ou, liga pra eles lá, 2359, que é o 11, né, o DDD11, 2359-7440 e o DDD11-4328-0955. Inclusive, eles tiveram lá embaixo no encontro lá dos pescadores, né, e nós vamos arrumar pra cabeça deles, porque eles também estão patrocinando o nosso torneio embarcado aí, né, e nós vamos tacar os dois num caiaque. Eu quero só ver, eu só vou filmar o caldo, não quero nem estar perto, tá? Vou largar vocês dois na mão da Armagedon, um caiaque, cada um eu só quero ver. Pra filmar, né? Lógico, você vai estar perto pra filmar. E eu também, pra dar risada um pouquinho, o caldo todo mundo toma, né? Então, tá vendo, meu amigo Vinícius, meu amigo Itamar, bora lá, tá? E é isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte? Ô, meu amiguinho Guilherme, põe aí a imagem do torneio de caiaque aí, vamos falar um pouco do torneio dos caiaques aí. Aê, torneio de caiaque vai ser no dia 27, tá? Do 7 agora, é o sábado, tá? Pessoal, as inscrições vão só até o dia 25, né? Isso, exatamente. Armagedon. Até o dia 25. Até o dia 25, pessoal. Vamos fazer as inscrições, entre em contato lá, com o Armagedon, com o caiaqueiro. Armagedon, deixa o teu contato aí, pra eles também entrarem em contato com vocês lá. É, o pessoal que quer fazer a inscrição, pode mandar um e-mail pra caiaqueiros.com.br Exatamente. Ou vocês também podem entrar em contato pelo nosso site, tá? Baixando o regulamento, baixando a ficha de inscrição. www.pescanalticia.com.br Ou vocês ainda podem entrar em contato com 4177-2589. Esse daqui é o nosso telefone aqui em São Paulo, pra vocês estarem podendo tirar as dúvidas de vocês, fazer inscrições e tal, tudo isso daí. Tá bom, pessoal? Então, não vamos deixar de fazer, tá? Armagedon, quantos nós já temos aí na parada, já escritos aí, pra esse torneio, pra começar esse torneio? Bom, Daniel, comigo tem, escrito, tem 24. 24. Foros que tem com você, já. Legal. Então, nós já estamos beirando aí uma média de umas 30 pessoas por aí. Uns 30 caiaques nós já estamos beirando. Isso, mais ou menos, né? Porque se não tiver mais, hein? É, se não tiver mais. Então, pessoal, vamos participar porque vai ser um torneio muito gostoso. Vai ser o primeiro realizado. As regras estão muito suaves. Nós fizemos algumas pequenas alterações nas regras, né? Pra ganhar tempo de pesca, né? Por exemplo, uma das que nós mudamos, né, Armagedon, é que o pessoal vai sair já podendo pescar. Já sai pescando da praia, pode sair corricando. Acho que o mais certo é sair corricando, né? Já sai corricando. Então, o ponto de partida vai ser a praia, o ponto de chegada vai ser a praia. Tá bom, pessoal? Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar agora aqui pra gente, né? Pode fazer a pergunta, Armagedon tá aqui e vai responder. Tá? Se a Beth autorizar ele a responder, tá bom? Vocês mandem e-mail pra Beth. Beth, autoriza o Armagedon a falar, pelo amor de Deus. Armagedon, nós vamos ter uma boa premiação, né? É. A premiação tá bem bacana. Pra todos os prêmios, inclusive do primeiro ao quinto. Tá muito bacana. Nós estamos aí com bons parceiros aí. O primeiro prêmio tá até incluso um pernoite, né? É um final de semana na pousada dos fondos em Marizias, pro casal. É. É um final de semana romântico. Final de semana romântico. Tem até pétalas novas. Tem, tem. Tem banho de ofurô, tem espumante. Acho que até eu vou me inscrever nessa. Opa! Tá vendo? Espumante, banho de ofurô e tal. Meu, vai ser uma noite de gala, cara. Então, isso daí tá no primeiro prêmio. Fora isso daí, vamos ter muito mais coisas. Tá? Sem contar que os não classificados, os que não pegarem peixe, nada disso daí e tal, vão ganhar, de qualquer forma, a medalha de participação. Né, Margedon? Vai ter a medalha. Medalha pra todos, né? Medalha pra todo mundo. E todos os participantes. Classificado ou não. E teremos também o nosso famoso troféu chuteirinha. Que é o troféu do Pesca Náutica. Que é o troféu pra quem não pega realmente nada. O cara que não pega nada, sai e não pegou nada. No final do dia, ele participa do sorteio do troféu chuteirinha. É, vai ser muito bom esse troféu também. Muito importante. Exatamente. Aliás, que esse troféu foi intitulado por nós do Pesca Náutica e hoje é um troféu muito disputado. Que é capaz do pessoal ficar na areia, né? Só pra ganhar o troféu. Não é difícil não, viu? Não é difícil não. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos falar de outra coisa também. A Margedon, o pessoal quando chegar lá, tem lugar pra estacionamento, tudo lá? Tem, tem lugar pra estacionamento. O pessoal pode deixar o carro, vai ter o estacionamento ali perto. Ou pode deixar nas proximidades ali, que ali é bem tranquilo, bem sossegado, ninguém mexe em nada ali. Ela tá em casa. Beleza. E uma outra coisa, nós colocamos lá um horário, um período máximo de 6 horas de pesca. Então, é bastante flexível, pessoal. Vamos começar das 9, tá? E vai até as 15 horas, é isso? Isso. Como vai ser um sábado, vai ser tranquilo. Ok? Então, quer dizer, quando vocês voltarem, né? Vocês vão ser recebidos na praia pelo Armagedon, por mim, pelos nossos fiscais. Um deles é o Valtinho. Porque aí é impossível não ver o Valtinho na praia. Você entendeu? Porque você põe o farol aqui e o Valtinho aqui, os camaradas acham o Valtinho, mas o farol ninguém vê. É, inclusive eu confundi o calor com o Valtinho, um dia desses, né? Ah, é? Por quê? É. Eu ofereci uma carona pro calor, vinha subindo da barra, o calor tinha acabado de chegar de caiaque, eu fui tirar o barco. Aí eu vejo de grossa assim, eu falei, quer uma carona, Valtinho? Onde eu fui ver, o calor. Puta vida! E o calor? O que que falou? Chorou. Mas é isso aí. Pessoal, tem alguém aí já querendo falar com a gente, Adina? Posso falar? Pode, eu vou te quebrar o galho, mano. Com esse cabelinho de pomba agora, você pode falar à vontade. Ah, é, Tonhão? Não me diga. Peraí que não tá indo aqui. Posso falar, mas espera aí que não tá indo lá, então, meu, não entendo essas coisas. Então vamos entender. Vamos mandar um abraço pro Zozó, que tá aqui também. Grande Zozó, abração pra você, velho. Aliás, ele tá na campanha. Que campanha? Do bigode. Ô, velho, você para com isso, hein, velho. Vamos dar um beijão lá pro casal 20 lá do Magia da Pesca, a Ana e o Kerr. Ô, grande Ana, grande Kerr, um abraço, beijão pra dupla aí. Grande pessoal do Magia da Pesca aí. E eles estão... Esquecendo também do Barba e da Dé, né? Nossa, casal 20 também. Exatamente, são sempre participando com a gente aí. São bastante companheiros, né, Tonhão? Vamos ver se eles vão lá em Boiçocanga também, né? São bastante companheiros, né? Inclusive, eles estão aqui, ó, a Ana e o Kerr, estão falando aqui, ó. Padrinho, raspa o bigode. Você também, meu fiote? Você é meu... Vocês são meus afiados. Você não pode fazer com isso, não. Faz padrinho, né? Você não pode ficar nervoso e jogar em cima de vocês. Ô, meu Deus. Entendeu? Dá uma olhada o que padrinho fez no Facebook, o Vatim, o Armagedon. E daí, pô, mais. De Calopsita, com o Fábio Osório. Espera que essa semana aqui, olha, de hoje até segunda, essa semana vai ter muito mais. Entendeu? Bom cabrito no berra. Devolve o leite. Mandar um beijão pra Tarita, lá dos Calangos Doidos. É, de Tarita, dos Calangos Doidos. De Calangos Doidos. Passa o dia, se você não quiser participar do torneio embarcado, vai precisar ir lá conhecer. Leva a Calangada lá e bate um sambinha lá. Já pensou? A Calangada lá tocando? Ixi, Maria. É Calango pra tudo quanto é canto. Vai ser bom, hein? Vamos lá, continua aí. Uma boa ideia, viu? Então, ela fala aqui. Boa noite a todos. Estou em um churrasco, em churrasco. Está todo mundo assistindo lá. Abração, Tonhão, Edna. E, Tonhão, fica com o bigode. Ela está... Aê, Tarita. Opa. Beijão pra você. Você é a segunda, porque quem está me protegendo é a Beth. E você é a segunda que está me protegendo. Beijaço pra você. Obrigado. O Oswaldo do Castelinha, atolados no Castelinha também aqui. Grande, Oswaldo, pai da Tatiane. Grande abraço, Tonhão. Você também é família toda. Obrigadão. E também pros Pega Nada. Ele está mandando um abraço pros Pega Nada. É, o pessoal do Pega Nada. É muito importante. Parceiraço. Aliás, vamos dar um abração aí pro pessoal do Pega Nada, que show de bola o encontro que eles organizaram, hein? Muito bem organizadinho, viu? Verdade mesmo. Legal mesmo. Mandar um beijão pra Yuli. Grande Yuli. A Yuli de Santo André, dos nossos amigos lá. É. Abração a todos. Do grande Edson Carpeiro, do Léo. Tira o bigode, Tonhão. Põe Yuli. Sempre que eu tenho risco. Não corta a cabeleira. Como é que ele tá aí que ela tá falando? Não, corta a cabeleira. Não, a cabeleira eu não tenho. Eu já tô até careca. Pô, entendeu? A Edna que... Sua semana aí foi, aí eu... Ela falou que cortou o cabelo. Pra mim... Não, ela não foi cabeleireira, não. Pra mim ela foi num manifesto lá. A polícia pegou ela, baixou a borracha nela e ficou. Só sobrou isso de boiaba. Então, eu falei pra ele, né? Falei assim, eu... Se corta o bigode, eu corto o cabelo. Aí eu falei, eu vou cortar o cabelo, né? Quem sabe ele já corta o bigode. Mas até agora nada. E eu não sei o que fazer. A campanha tá crescendo. E eu enganei. Né, Tonhão? Hã? E a campanha tá crescendo. Ah, não adianta. Não pode me... O que vem de baixo não me adige. O bigode tá aqui em cima. Vamos dar um beijão pra nossa fotógrafa favorita, a Camila Sandes. Camila Sandes tem um programa lá na Rádio Top Total, toda segunda e quinta-feira, às 15 horas. É um programa que ela faz show de bola. Ela é entrevista. Cada semana, cada dia ela faz um assunto, né, Tonhão? É, a única coisa que ela fala, que nem ela falou dos bolinhos de caneca lá, dos bolinhos de xícara. Ela faz... Ela só vai e fala, me deixa com vontade. Fazer pra nós poder, ela não faz. É um monte de coisa que ela coloca lá. Nossa, é bacana pra caramba. Show mesmo, viu? Vamos lá. E é muito bem assistido, viu? Não deixem de ouvir. Vejo pra jurinha. Não deixem de ouvir. A minha brohinha. Deixa eu ver aqui. O Abraão e a Laila. Grande Abraão, Laila. Beijão pra vocês aí. O pai tá cada vez mais fresquinho aí, né, velho? E o bebê, quando vai nascer? Agora em julho. Julho pra agosto. Ele já tinha falado. Eu até falei pra ele. Se nascer no dia que nós estamos fazendo o torneio lá, meu, vai ser todo mundo vai ter que gritar bem-vindo. Todo mundo vai gritar lá. Nós vamos arrumar fogo lá, nós vamos fazer um foguetório lá que os caras da Petrobras lá, da Marinha, vão pensar que é a Segunda Guerra Mundial. E ele tá dizendo aqui, Tonho, que o seu bigode vai pro brejo hoje. Cara, eu tinha marcado com você de fazer inveja pra esse cara, desse cidadão aqui. Que a gente ia fazer aquela costela no chão, tá? Agora, não vai ter mais costela no chão, só vai ter formiga. Tem um aqui que é teu amigão, hein? Quem? Ele tá falando aqui. Meu amigo, fica com o bigode. Eu tô procurando meus amigos, pô. Ó, ele fala aqui, fica com o bigode, Tonhão. O que que é? A Edna quer que você tire o bigode, Tonhão. Parabéns pelo programa, abraços aos calangos doidos e aos tambaluco. Arranca o bigode dele, Armagedon. Não entendi agora. É o Frango. Ô, Frango, você tá do teu lado, você tá jogando e fica, entendeu? Ah, agora eu entendi. Ele fala que fica com o bigode, Tonhão, depois manda o Armagedon arrancar teu bigode, e aí? Ô, Frango, decide. Né, Guilherme? Não? Se decide aí o que você vai querer fazer aí. Se você vai ficar do meu lado, você vai ficar do lado dele. Meu, é o seguinte. Pelo Face, pelas postagens, nós temos mil e dezoito visitas. Nas mil e dezoito visitas, até agora eu só tenho dois do meu lado. Dois. Que é a Bete e a Thalita do calango. E se o marido da Thalita não for, ô Thalita, puxa o teu marido pra me proteger também, pô. Entendeu? Se ele não for, aquelas panquecas que você postou, você deixa queimar. E dá pra ele comer, só de raiva. Vai lá, Edna. Vou mandar um beijão pro Calopsita, que tá aqui também falando com a gente. Grande, Calopsita! Boa noite a todos os pescadores, um abração a todos aí do programa. Quem não se inscreveu no campeonato, não perca tempo. Olha, isso é um aviso de uma pessoa aí que tá bombando aí no caiaque, hein? É verdade. E aí começou outro dia, e ele tá adorando. E também tá falando o seguinte, lembre-se de todos... Tonhão, raspa o bigode! Ô Calopsita, você viu que você ficou bonitinho de bigode, vai segurando aquela tilapinha? Vai dar mais, calma, é certo ainda. Você, Valtinho... O Cláudio de São Paulo, ele fala que quer participar. Tá bom, você já tá participando, ele quer participar do... Do sorteio? Do sorteio, né? Já tá participando. Já participando. Tá cheio, tá cheio. Ah, voltou o frango aqui. Olha o cabelo da Edna, ah, obrigada. Não é cabelo, não é cabelo. Ficou maneiro. Isso daí é ninho de pombo. Para, Tonhão! O dia que ela chega em casa ali, perto ali na praça, ali, os pombo fica tudo correndo, tudo... É, né? Até não colocar o carro na garagem, velho. Mandar um beijo, lá, outra vez, aí, pro Barba. Grande Barba. O Barber, que tá aqui também. É, boa noite, queridos padrinhos. Boa noite. O Cláudio de São Paulo. Cheguei atrasado, muito trans, mas quero ganhar esse VIP. Opa, já tá participando. Tá, tá participando. Leonardo Yamamoto. Raspa o bigode, Tonhão. Ô, Léo. Ô, Machinho, você vai ver só, mano. Tudo bem. Tonhão. Peraí. Pessoal, tem que mandar com as letras mais grandes. É, nada. Porque o óculos é o que quer. Tem palavras que as letras são... Some, come. É, é um problema. É o óculos. É, o Edmar, São José dos Campos. Grande Edmar. O grande caiaqueiro. Edna, manda um grande abraço pro Tonhão, Armagedon, Bede, pra você. Brigadão. Obrigado. Tô na campanha do bigode. Mas conta lá, por favor, Edmar. Vem lá, você vai fazer. Nós temos campeonato aí, cara. Eu vou te roubar na balança, hein. Ou, se não, só que eu vou fazer na hora da partida, quando a gente buzinar pra partir, eu vou começar a amarrar caiaque na areia. E se os caras vão bater, 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 não sai do lugar. Entendeu? Alex Silva. Grande Alex Silva. Calangacho. Parque do Carmo. Calango. Calango doido. Um abração a todos os calangos doidos. Em especial a Thalita e ao Júnior, que estão fazendo um pagode. Um abraço. E fica com o bigode, Tonhão. Ah, mais um a teu favor, ó. Aí, amigo Alex, você nunca fala comigo. Você é meu irmão. Você é meu irmãozaço. Tá vendo só, Tonhão? Não é todo mundo que quer ver você sem bigode. Tá vendo? Eu já tenho três a meu favor. Ah, o Oswaldo do Atolados quer que você tire o bigode. Tira o bigode, Tonhão. Ô, Oswaldo, poxa vida, você... Só pra você perder o teu cabelo, né, velho? Você quer que eu... Você perdeu a parte de cima, quer que eu perco a parte de baixo? Tá bom. Mas vamos lá. Olha aí, ó. Ô, Calopsita. Essa daqui é pra você, hein? A Adriana, de São Caetano. Opa! Tá perguntando, cadê o Leandro? Cadê o Leandro? Ela tá dizendo aqui que você deixa o programa mais bonito, hein, Calopsita. Ó, Calopsita. E tá mandando um recado pra Liliana. Como que é o nome dela? É Adriana. Ô, Adriana, você viu ele de bigode? Fica mais bonito ainda. Pode ver. Entra no nosso Face. Entra no nosso Face. Lá você vai ver esse vídeo de bigode. Pessa canal de Caetia. É. Tá lá. E ela tá mandando um recado aqui pra Liliana. Liliana, ele é meu, hein? Liliana perdeu, perdeu. Mas não briga com ela não, viu, Tonhão? Com a Adriana, porque ela tá falando assim, ó. Raspa o bigode, Tonhão. Ah, é? Então quem vai perder vai ser você. Eu vou falar pra Liliana. Pegar esse moleque aí e ficar com ele 24 horas, ó. Tarracado. Você vai ver. Manda um e-mail pra gente, Adriana. Manda um e-mail pra gente que a gente caminha lá pro Calopsita. Esse Calopsita que inventou esse negócio dessa campanha do bigode aí. Esse menino aí eu vou te falar, viu. A Glória, de São Paulo, é a mãe do Fábio Osório. Olha que bacana, hein. Ô, dona Glória, boa noite. Obrigado por ter assistido. Parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigado, hein. Um beijão pra senhora aí. A Dani, amiga do Osório. Ah, Dani, é mesmo. Tonhão, continua com o seu bigode. Obrigado. Tô com você. Tô com você. Tô com você. Só quatro. Eu vou conhecer pessoalmente e dar um beijo de você. Eu tenho quatro já. Não é o quatro. Não, tá crescendo. Tá crescendo. Nosso lado vai ficar bom. E ela tá falando aqui. Dia 27, vou conhecer você. Édna, Armagedon e Bete. Beijão. Nossa, vai ser maravilhoso. Vamos esperar, né? Vamos esperar. O Oswaldo do Atolados, ele voltou atrás. Tonhão, não tira o bigode. Cinco! Aê! 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 Vamos lá, tamo junto. Fabiana. Vai ficar sozinho na história, velho. Fabiana, equipe Quase Nada. Um super abraço de todos os integrantes da equipe Quase Nada, a todos os pescadores e parabéns pelo programa. Obrigadão, Aline. Obrigado, Fabiana. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a tua audiência também. Abraço muito forte pra tua equipe aí. E tamo junto. Ó, o Frango tá falando aqui. Tonhão, fica com o bigode. Porque Tonhão sem bigode não dá. Fez! Então, estamos chegando lá. Tá? Bom, o Kerr, ele tá falando aqui da magia, né? Magia da pesca. Todo mundo fazendo o improvável o Kerr pescando carpa cabeçuda e o Tonhão raspando o bigode. Mas o Kerr já pescou carpa, né? Ah, ele até apareceu com carpa aí essa semana aí. É. Ele foi lá no alto da serra, lá, pescar carpa, tudo, né? O próprio Calopsita, né? O Calô, né? Como diz o... Calô. Calô. Apelidado carinhosamente, né? Pelo Armagedon, o Calô. Ele apareceu com uma carpa lá. Né? E eu não sei o que que ele tava aqui, né? Agora nós estamos fazendo o seguinte. A semana passada foi dada uma ideia no programa e nós estamos acatando. Eu já, inclusive, conversei com o Marcinho, tá? Nós vamos determinar um pesqueiro pra nós estarmos reunindo os carpeiros, tá? O pessoal tá pedindo. Entraram no Face essa semana e tal, cobrando isso daí e tal. Tá bom? Então, hoje eu conversei com alguns carpeiros e tudo. Conversei com o Marcinho também, né? O Marcinho topou a parada, né? Um beijo pra ele, pra família dele, né? E o Marcinho topou a parada, ele falou assim, não, eu tô com você, pode promover que nós estamos lá. Então, nós vamos, essa semana aqui, nós já vamos ter novidades aí. Tá bom? Então, carpeiro, vamos nessa, hein? O Calopsita tá falando que, pra colocar umas imagens que ele mandou pelo Face, será as de caiaque? Semana que vem a gente coloca, viu, Calopsita? Ou é, atua de bigode. Ou é. Se for atua de bigode, certeza que vai aparecer a semana que vem a semana. Aliás, vai aparecer um monte, não vai aparecer só uma. Calma, velho, calma, não fica nervoso. Isso é muito novo, por que você vai querer ser tão afoito assim, menino? Calma. A Marilene, da Casa Verde, dá um beijão pra ela, a Marilene, ela é tia do Osório. Ô, Marilene, obrigado da audiência aí. Deixa o bigode, Tonhão. Aêêêê! Aêêê! Sete! Já estamos com sete, tá? Aí, ó, ó. Obrigado, Ju, Marilene. Beijo pra vocês aí. O Edmar voltou aqui e falou o seguinte Torneio vai ter Calopsita e o Periquito de Minas Gerais Eita, mano O que é o Periquito de Minas Gerais? O Periquito de Minas Gerais é o próprio Edmar Ah, é? Eu não sabia, Edmar Beijão aí pro Sandro Vidoto, turma do Pesque Bebe, hein? Ele tá... Boa noite, Tonhão, Ed, Armagedon, Beto Boa noite, meu amigo Pergunte ao Armagedon se no encontro dos caiaqueiros Terá alguma indicação de pousadas ou hotéis para os participantes E fica com o bigode, Tonhão Aê, valeu, oito Pois comigo é a mesma coisa Sempre pedem pra eu cortar o cabelo Então, sobre as indicações Boa noite, Sandro Então, vamos ter sim Vamos ter algumas pousadas que a gente vai sugerir Inclusive eu tô vendo até negociando alguma coisa de camping Pra fechar um camping só pra nós, né? Tá em negociação ainda, não é nada certo Espero que dê certo, né? Mas a gente vai tá indicando umas pousadas Vendo preço antes, alguma coisa mais em conta Pro pessoal que vai participar do terceiro encontro A Camila Sandes, ela havia feito uma pergunta E me perdoa, Camila Mas eu acabei passando por cima Ela fez uma pergunta pro Armagedon Ela pergunta aqui Quero saber do Armagedon Quanto tempo ele pratica a pesca em caiaque? Boa noite, Camila Eu, na verdade, pratico desde 2011, né? Eu sou meio novo nisso aí Então a gente, quando decidiu comprar Compramos logo seis caiaques E a gente tem trabalhado Feito bastante brincadeira de pesca com caiaque, né? Levando o pessoal pras ilhas Pros costões, né? Então a gente tá aí É novo Mas tem uma certa experiência Legal Exatamente O Tonho, acho que o Carlos Aliás, ele começou treinando as costas de tataruga Então, porque ele tem o barco Que quem pilota é a mulher dele, né? A mulher dele vai pilotando Quando ele via a tataruga Bem, pra dar uma parada que eu vou treinar um pouquinho Então ele subia nas costas da tataruga E a mulher ia buscar ele E pôr ele lá na ponta das ilhas lá de caiaque Mas ele começou na realidade na tataruga, viu Camila? Você é trabalhando não? Correto Então Tonho, acho que houve um pequeno equívoco Aqui O Calopsita Você comentou Da 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 Gosmenta, né? Quem pegou a Gosmenta Foi o Kerr Que ele mostrou uma foto dele com a Gosmenta Não, mas o Calopsita Tem uma foto Que eu vi também Que tá com uma Gosmenta É, que ele tá falando assim Eu não pesco essas Gosmentas Então Não Mas ele já pescou sim Eu vou ver lá e vou postar de novo É Manda um abraço aí pro Marco Antônio Equipe Resgate Grande equipe Resgate Ele fala aqui Beijo pra todo mundo Tonho, qualquer coisa tem o guincho pra te salvar Eu sei disso daí, velho Fica com o bigode É Parabéns pelo programa e abraço a todos Tá vendo? Obrigado aí pessoal do Resgate E como que ele faz? Tchu 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 É, como que ele fez? Tchu 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 Olha aí Guilherme Soca aí Mais um pedacinho Pra vocês se divertirem aí Saiu O bala acabado E tá saindo mais Fui E tá saindo mais E tá saindo mais Saindo mais Música E a baixa Música E tá saindo mais Então, ela paga suas boas, tenta suas mãos, diz, essa é a minha vez, minha última chance. Ela vai ao país, olha lá, ela vai ao país, 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 ela vai ao país. Então, ela vai ao país, olha lá, ela vai ao país, ela vai ao país. E've been writing songs, speaking out against wealth and privilige. E ela vai aoンブ a boy. Fala aí, seu nome Tá tirando Você foi a primeira a pegar, né? Tá certo Agora só falta pegar o grandão, né? Fala aí Hoje nós vamos ser campeão aqui, hein? 25 a 30 quilos Nosso amigo Elvis, ele já Nosso amigo Elvis já Já pegou uns de 500 gramas Hoje nós vamos ser campeão Vai ser sorteado agora o Mavara A Mavara Risa Chifu Ferecido pela Casa da Quilápia 100% sem valor É melhor É melhor que eu estou com o chão Vai É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É, é 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Não é nada disso não. Se inscreva no canal. 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 E aí, né? E aí, né? Se inscreva no canal. E aí, né? E aí, né? Se inscreva no canal. E aí, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, né? 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 Vocês podem usar o equipamento que vocês quiserem Mas desde que não seja a favor de propulsão Propulsão somente ao remo mesmo Tá bom, pessoal? Kayak, não tem nenhum kayak ou tipo específico Não pode ser pedalinho, coisa desse tipo, isso daí não Tá bom? Não é isso, irmão Ajudão? É, tem que ser no braço mesmo, né? Tem que ser no braço mesmo E outra, os kayak que o pessoal tem Então os kayak que agem rápido Então quer dizer, outro dia o Osório saiu O Osório e o Calofsica Eles foram até a Praia Brava no kayak Então isso aí dá um pouco Eles deram a volta no... Eles foram até a Praia Brava saindo pelo saco da banana Foram até a Praia Brava Isso aí dá mais ou menos entre ida e volta quase 6km Foram descer, desembarcaram na Praia Brava Porque o mar estava bom, né? Aí quando o mar começou a ficar ruim Eles embarcaram e vieram embora de volta Não quer dizer, a navegação é tranquila lá Maravilha Então pessoal, e pra quem está afim de participar Pra quem está afim de conhecer alguma coisa Entre em contato conosco Como nós já falamos Ou entre em contato com o Armagedon Vai até lá Marca um final de semana com o Armagedon Vai até lá Aprende E faz que nem o Leandro O nosso grande parceiro Calofsica Ele encheitou na hora, saiu E ele já está saindo Batendo remo pra todo quanto é campo Inclusive já saiu à noite com vocês, né? É, o Leandro Seu Naminh acho que foi sexta-feira passada Bom, o Leandro já é... O Leandro, o Calô? Calô O Calô já é a terceira vez Que vai lá pra Boiscanga lá Na sexta-feira passada saiu eu, ele e o Osório à noite Pegou algumas espadas lá Foi muito legal É... E o Calô se deu muito bem, viu? Se deu muito bem no remo Adorou o caiaque Se deu muito bem Tá vendo, pessoal? Então Pessoal aí, ó Quer alguma coisa diferente? Pessoal das equipes de pesca aí Querem conhecer? Né? Vamos lá Né? Vamos lá Dia 27 nós vamos estar tudo lá Né? Desce lá Você não quer participar? Não participa Mas não vai lá com a gente Né? Vai abrilhantar a festa Tá com a presença de vocês Né? Vai abrilhantar a festa que nós vamos fazer lá Né? É... No dia 27 Né? Vai tá aí o... O Armagedon A Bete A Edna Vai tá o Fábio Osório Vai tá o Calô Nossa, vai tá... Nossa Vai tá um monte de gente lá Vai tá o Canarinho lá de São José Né? Canarinho? Não, é o Periquito Não, é o Periquito de Minas Canarinho, Periquito Periquito de Minas É... Canarinho, Periquito Tá todo mundo ali Os bichos estão de pena Calopsita Tudo irmão Toda a mesma família Codorna Daqui a pouco tem o Louro José, né? É, tem o Louro José Vai aparecer o Louro José Entendeu? Inclusive, no dia 27 Vai um pessoal Inclusive de Mogi Um pessoal de São Paulo Que vai lá pra conhecer Pra saber como é que funciona Essa peça de caiaque Isso, seja bem-vindo Vai lá só pra ver Pra acompanhar, né? Seja bem-vindo E de repente vão fazer lá um teste Lá a gente vai sair A gente vai Vai explicar pro pessoal Como é que se faz Orientar a pessoa certinho Legal Nós vamos tá lá Né? Pra... Pra... Pra isso daí mesmo Né? O nosso intuito maior É aumentar Né? Isso... Essa... Essa... Esse tipo de pesca Embarcado Que... É muito bom Às vezes você quer sair Mas você não tem uma turma Pra você alugar um barco grande Alguma coisa Tá aí uma grande opção pra você E você vai pegar Bicudas Você vai pegar sororoca Como o Armagedon falou Você tá... Pra pescar ali qualquer peixe Porque você tá no mar Né? Não interessa se você tá lá no fundo Ou mais pra cá Né? Mas você tá no mar Pode ser que você não pegue Tão os grandes Que a gente gosta de pegar Mas que você vai se divertir Bastante Vai, né Armagedon? Ah, vai com certeza É... Inclusive no dia No dia, né? No dia 27 Antes do pessoal sair Eu como conheço um pouco mais a região Então eu vou dar um toque pro pessoal Aonde... Aonde tem os melhores lugares Que são na verdade São as duas pontas, né? São as duas pontas No meio pode pegar No meio pode pegar algum peixe De passagem ali Perto da praia ali Isso é comum também acontecer Mas eu vou estar orientando o pessoal Onde é legal pescar também Porque eu acho que é muito importante, né? O pessoal saber Os pontos de pesca ali Agora, tem uma coisa Boiçocâmbia também é bom E outra coisa, né? Que... O dia que eu tive na... Lá embaixo Eu fui até a casa do Armagedon E ele está lá mostrando umas fotos lá De umas lulas com 30 centímetros Não é isso, Armagedon? É... Tem lula lá que chega a mais de 30 centímetros Agora, nós vamos conversar com uma... Aqui... Com uma especialista Uma especialista E ela vai falar pra vocês Como que ela pega Normalmente a gente sobe num caiaque Sobe num barco Vai e fica brincando De um molhar o outro, né? Porque quando você puxa a lula Ela esguicha, né? A água do pulmão, né? Então a gente costuma levantar E quem está no meio do barco se ferra Porque quem está na ponta Obviamente que vai jogar A lula em cima do cara Pra molhar ele E o barco fica aquela lama sal Aquele mau cheiro desgraçado, né? Mas ela faz diferente Bete, conta aí Como é que você pega as tuas lulas Diferente do que a gente faz Nessa pesca aí Bom, a parte mais gostosa Eu arremesso na praia mesmo Eu entro na água Fico na cintura mais ou menos Fico arremessando E pego Peguei umas grandes assim Ele não acreditava Mas eu peguei Tá, mas peraí Como que você... Você arremessou Né? Você arremessou E você fica esperando ela puxar? Não, não Eu venho puxando a isca Vem enrolando E aí ela vem atrás Pega e sai fozinho A isca você usa no zangarilho O zangarilho Eu usei uma isquinha também Que era um... Como é que chama a isca? Um peixinho pequenininho É, é o formato de uma lula também Ela tem um chumbinho embaixo Que direciona Ela fica bem embaixo, né? Você vem trabalhando a isca e a lula vem e bate É legal Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tá aí Uma opção Né? É uma opção Lula agora não dá Agora no inverno não sai Né? Ela sai lá pra novembro Por aí quando já começa a esquentar, né? É, a lula é... A lula encosta mais Ela encosta mais Quando começa a encher a maré Né? No verão principalmente Que ela sai do mar Né? E vem ali na praia Ali pra comer os peixinhos E a lula é canívora, né? Eu acho triste É, aliás o... A cadeia de predadores no mar É uma coisa maravilhosa, né? Ninguém mexe com ninguém Se não tiver com fome, né? Exatamente, é Aliás que se falar de fauna marítima É a coisa mais linda do mundo Porque todo mundo fala... Porque eles estão sempre com fome, né? Não, mas... Não, não estão sempre com fome Não é bem assim, né? Mas eles só atacam Tá? Quando eles necessitam Não é como o desgraçado do ser humano, né? Que ataca e bata qualquer um A hora que quer e pronto, né? Então... Tinha que pegar muito caboclo E enfiar lá embaixo, né? Pra ficar uns quatro, cinco dias lá embaixo Pra aprender como é que... Como é que vivem os peixes Como é que eles respeitam Uns aos outros, cada espécie Né? Pra poder se respeitar um pouco Aqui em cima também, né, Marginal? É, é... Você falou do peixe, né? Predador Eu assisti uma palestra E a pessoa disse o seguinte Que o peixe come 20% do dia E analisando é verdade Porque você para em cima do parcel E você põe o alçonário E você vê os peixes passando tal Mas o peixe não bate E chega uma certa hora do dia E o peixe começa a bater Então, quer dizer, a hora que ele começa a bater Ele entrou nos 20% de comer, né? E a nossa vez, né? Tá, e uma dica pra vocês, pessoal Antes de sair de casa Entra no computador Tá, não? E vai lá ver Qual que vai ser o horário dos 20% A dica da Lula também É que tem o comedil, né? Então você arremessa Sempre onde você vê que tem um comedil Você arremessa ali Que aí é bem provável Que ela esteja por ali mesmo E fica bem... Explica pra nós o que é o comedil Ah, é o cardume, né? De peixinhos novos Ah, onde que estão os peixinhos? Isso Aí, pessoal Então Vocês vão na praia Vocês vão atrás da Lula Então, onde tiver o comedil Vocês Manda lá Tá bom? Edna Eu Vou mandar um beijo aqui pra Edna Do Tambaluco A esposa do frango Ela está no trabalho Beijão pra você Bom trabalho pra você Está falando aqui com a gente Aí ela está falando bastante coisa Mas eu vou ler, tá, Antônio? Tá, pode ler Boa noite, Tonhão Edna Tudo bem com vocês? Estou no trabalho Mas não poderia deixar de participar da enquete Minha humilde opinião O Tonhão Não deve tirar o... Ah, eu vou parar Dez Já são dez Obrigado, Edna Beijaço pra você É sua marca registrada Verdade Até porque não existe Leôncio sem bigode Ah, eu sabia No fundo, acho que o Leôncio foi inspirado no Tonhão Ah, capaz É isso Um grande abraço A esse casal muito simpático e batalhador Edna e Tonhão Obrigado A quem aprendi a admirar Ah, manda um beijo também Pro meu amor, Frango Aí, Frango Frangão Um beijo da sua mulher pra você Está acompanhando o programa Tá vendo, Frango? Um beijão da Edna pra você aí Tá? Obrigado, Edna Beijão pra você também Bom trabalho, que Deus abençoe o teu trabalho aí O Luiz Vecchiato Deve ser... É pai ou irmão do... Do Calopsita Do Calopsita Do Calopsita Parabéns pelo programa Obrigado Vou também pescar com o caiaque em Boiçupanga Bora, é isso aí Legal É bom, pode me esperar Tonhão Raspa o bigode O seu caiaque vai ser ligeiramente avaliado Não sei não Não sei não Tá o Valtinho aqui também Grande Valtinho Acabei de chegar, Tonhão Tira o bigode Ô Valtinho Você vai ver só uma coisa Fernandinho O grande fiscal de praia Fernandinho de São Caetano do Sul O programa está ótimo Me deu até vontade de andar de caiaque Vamos lá Onde está o calor? Ele deixa o programa mais bonito Ô Loga Calor O calor fazendo sucesso aí, calor Tem uma pergunta aqui também do Alex Do Alex Silva Manda Pro É mais redondo Ele fala assim Gostaria de saber para um iniciante Além do caiaque Quais os equipamentos são necessários Para uma pesca de caiaque? Um abração a todos Boa noite Alex Então É necessário para uma pesca de caiaque A tralha de pesca Ou carretilha Ou molinete Vara Tem gente que pesca com linha de mão de caiaque Isso tem bastante Linha de mão com boia Amarrando o caiaque E colete Colete salva vidas Uma caixa para você carregar as suas tralhas Que vai no bagageiro do caiaque atrás As isca artificial também Como isca natural também Pode se pescar E uma caixinha de zupor Para colocar a isca natural Então quer dizer Basicamente não é muita coisa É pouca coisa que se usa Para se fazer a pesca com caiaque É uma coisa que eu sempre falo pessoal Até eu e o Fábio Osório Nós estávamos falando E nós somos chamados de chatos Porque nós somos capitão Mas nunca entre no mar Sem estar com o estômago cheio Tá bom? Não é que você vai colocar para fora Ok? É para você recolocar as suas energias Nunca esqueça também De levar pelo menos uma garrafinha de água E um pacotinho de bolacha de água e sal Tá? Pelo menos se você sentir alguma coisa Você já tem o que colocar na boca E beber alguma coisa junto Tá bom? Então não esqueça disso daí Não é um item obrigatório Não é item de segurança Mas É sempre bom A gente ter isso daí É de lá O Luciano da Lapa Ele pergunta Que se no No torneio Vai ter caiaque para alugar Não vai ter Todos os caiaques Já foram todos reservados Inclusive eu tive até que pegar o emprestado Do nosso amigo Kiyoshi Ele vai trazer Então um tom todo desagregado Infelizmente não vai ter Mas se ele quiser ir para conhecer Ou para andar A gente Dá uma aula para ele E quiser sair um pouquinho também Isso ele pode fazer Não tem problema nenhum Beleza O Eduardo de Santo André Ele está perguntando Tonhão Eu É Se é preciso ter a raiz Ser a raiz, né Para andar de caiaque Não Não é necessário Só que porém Existe uma controvérsia aí É É É bom Como capitão Eu falo para você É necessário Como capitão Agora Para você andar de caiaque Não Na Norman 3 Da Marinha Existe um quadro Que eles falam Que Explicando o que é Embarcação Então Ali Pelo que você lê Ali Pelo que eles estão falando Eles já estão colocando Que caiaque sim É uma embarcação Então Sendo uma embarcação Você é obrigatório A você ter O arraiz Tá Agora Muita gente não tem Né E Até hoje Não se deu notícia Né Armagedon Que a Marinha tenha feito Alguma Alguma menção Quanto a isso daí Né Não, não Até hoje não Inclusive Inclusive Teve uma pessoa Que tentou Registrar o caiaque Na Marinha E não conseguiu Porque Segundo a pessoa Da Marinha Diz que a Marinha Não reconhece o caiaque Como embarcação Então Foi o que eu falei É contraditório Porque Desculpa É contraditório Porque na Normand Eles falam lá O que é embarcação Tá Então Descrevendo o que é embarcação Que eles colocam lá Embarcação é Tudo Que é feito Com madeira Aço Ferro Tá Borracha Tá Que flutue Né É Destinado A transporte De coisas E pessoas Né Então quer dizer O caiaque estaria Enquadrado aí dentro Né Agora Isso daí É a regra da Marinha Né É o que eles Agora Se a pessoa vai lá Quer registrar o caiaque E não E não consegue Então Eles Não estão Realmente Vamos dizer Se preocupando Com isso daí Agora O curso de Arraes É necessário sim Né Pra que? Pra você conhecer um pouco Tá De Da Da Das 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 correntes Conhecer um pouco Das tábuas de maré Conhecer um pouco Do 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 Você vai navegar Tá Isso daí é importante É pela sua segurança Tá Então Não deixe de fazer o seu curso Mesmo a Marinha Às vezes Na parte de caiaque Não Exigindo Tá bom E vem com nós Né Vajador Eu até Eu até acredito Que deveria ter Alguma coisa Nesse sentido É Ter um curso Pra orientação Não só pra caiaque Pra Pessoa que gosta De andar De stand-up Porque eu mesmo Eu mesmo Já socorri Uma pessoa De stand-up As correntes Começou a ficar Fortes Começou A levar ele pra fora E eu vinha passando De barco E o cara acenou Que já não aguentava Mais acenou Pra mim Ele tava indo Pra praia da baleia E não conseguia E ele parou Uma hora ele pegou E sentou no stand-up E não aguentava mais Eu fui lá Perguntei se ele queria Uma ajuda Ele falou Quero Até foi difícil Pra ele subir Em cima Pra subir A bordo Do barco E eu fui levar Ele até Praticamente Até a praia Da baleia Então quer dizer É uma pessoa Que gosta Do esporte Mas de repente Ele perdeu A noção Da coisa Então isso Se torna Muito perigoso O Leandro E o Edmar Já foram diferentes Eles já saíram Eles estavam acompanhados Do Fábio Osório Eles estavam acompanhados Do Armagedon Que tem um conhecimento Muito grande Lá de Boiçucanga Estavam acompanhados Comigo também Que a gente sempre Tava olhando Sempre tava preocupado Com alguma coisa E o negócio Foi show de bola Tanto é que O Leandro voltou lá O Calopsita voltou Saiu novamente Com quem? Com o Fábio Osório E com o Armagedon Então ele tá procurando A segurança dele sim O Edmar De São José Ele tá fazendo Uma correção aqui Periquito É o primo dele De Minas Que vai participar Do torneio Ele tirou O corpo fora Não Já sei Então Agora ele vai ser O papagaio Então você é o papagaio Que você denunciou O teu primo Não é isso É Ai meu Deus O Micael Osbeiro de Santos Boa noite a todos Qual será o próximo embate Que o Valtinho E sua turma Vai arrumar Adorei a discussão Sobre as cabeçudas Que pra mim Também não é peixe Ó Das cabeçudas Ainda não acabou Porque o pessoal Das cabeçudas Semana passada Entrou muito no programa Recebemos muita coisa E nós estamos preparando Alguma coisa sim Tá Então Valtinho Se prepara Porque o ferro Tá vindo em brasa Tá vindo líquido Tá vindo vermelho Mariana do Tucuruvi Fantástico o programa de hoje Obrigado Mariana Aí ela pergunta do Calô O Calô e o Valtinho E aí Calô Valtinho Vocês estão fazendo Falta do programa aí Tá vendo Daqui a pouco Eu tenho que contratar Vocês dois Então Ô Tonhão Não é bom a gente Já fazer o sorteio Já faz o sorteio aí Hoje quem vai falar O número vai ser a Beth É de nada É só um minutinho Eu Falei com o Calô Antes de vir pra cá E o Calô pegou E ele me trouxe uma coisa Quando eu entregar Pro Tonhão Lá vem de sacanagem Quando eu entregar Pro Tonhão Presente Presente Tonhão Ô Calô Esse aparelho de barba Aqui eu vou usar Sabe quando No dia 27 Eu vou te pegar lá Eu vou te pegar lá Você vai sair de lá Meu careca Eu vou arrancar o pelo Até debaixo da unha Do teu pé Você vai ver Esse aparelhinho aqui Vai ficar fechadinho Olha Eu tô guardando aqui No meu bolso Vou até deixar aqui Esse aí é do grupo Tira o bigode Tira o bigode Agora lá você vai encontrar Os que estão a meu favor também Aí você vai ver só Tá bom? Até a tua encravada Vai passar aqui Deixa o que quiser Isso aí comigo Obrigado Oi Magedon E você também tá nessa parada Porque a partir de hoje Você vai ver só Ha ha Só fiz o correio só Qual o número Edna? Até 158 Nossa Vamos pintar aqui Número 139 139 Vai pra Marco Antônio Marco Antônio Do resgate Ô Marco Antônio do resgate Seja bem-vindo Você tá com nós velho Você é a tuba do resgate Lá no final Vai lá Vai lá pra resgatar Fazer um resgate lá Foi o primeiro Vamos lá que o outro Que vai sortear agora Vai ser o Gedon O Gedon O Gedon bigode Gedon do bigode É Italiano De um a quanto Edna? 158 158 71 71 71 71 71 Vai pra Talita do Calango Doido Talita do Calango Doido Aí Talita Aí Talita Final do ano Novembro Aí ó É Ó Praia Um Um convite VIP hein Convite VIP Tá Pra participar Uma inscrição Pra você participar de tudo Lá No final do ano Vai ser dia 15 15 e 16 de novembro 15 e 16 de novembro Show de bola Agora Vocês podem mandar um e-mail pra gente com o endereço de vocês Você e o Marco Antônio né Isso Que ganharam os convites Manda um e-mail no contato arroba Pescanauticaecia.com.br Aí a gente entrega Manda entregar pra vocês Pelo correio Beleza Certo senhor? Certo E aí? E aí pronto Acabou? Acabou Ô saco Mãe rapaz Já? E eu ganhei o programa Eu continuo com o meu bigode Amigo Ninguém tirou meu bigode ainda Por enquanto Cadê? Cadê o povo aí? Cadê? Cadê? Calopsita Vai que eu Presta atenção que o Presto Barba tá mais perto do bigode dele Ai meu Deus Antes de começar o programa O nosso estado de estacionamento Quem ligou? Ô Nico do CPCRJ O Nico do CPCRJ Que eu quero mandar um beijaço pra esse pessoal aí Que são meus irmãozão E eu já prometi Que o Armagedon está aí em janeiro No aniversário de vocês Tá? Ele falou que vai vir aqui cortar o meu bigode Tô nessa E eu não Só que eu quero ver Aí ó Não entrou ninguém Eu ganhei o programa Dezinha a meu favor Aí tranquilo né Beth? Tamo de boa É tranquilo Põhão com bigode Sem bigode não A gente não computou Os contos Não Os contos a gente não computou Porque a gente não está interessado em computar os contos Tem até e-mail Ah é Dá os e-mails aí Tem até e-mail É Tonhão Sem Em número né 1-0-0-0 Arroba-bol.com.br Eu sei Não É Tonhão Sem Bigode Arroba-bol.com.br Pois tem Tonhão Com bigode Arroba-bol.com.br Pode fazer a votação Mas tem muitos que Pediram pro Tonhão tirar o bigode E agora já estão voltando atrás É Exatamente Tava 7 a 1 Abagadão Suas Considerações finais Que nós já chegamos ao nosso final Boa noite a todos Queria mandar um abraço pro Tuã De Rio Grande do Norte Que com certeza deve estar assistindo nós aí Rio Grande do Norte É Tuã Tuã não perde o programa A todos que participaram também Foi muito legal a participação de vocês né Mandar um abraço Um beijo pra todos Boa noite Edna Boa noite Tonhão Boa noite meu amigo Vamos aí O próximo Beth Boa noite a todos os participantes Foi bem legal também O papo ali via internet Né Boa noite Tonhão e Edna Mais uma vez Obrigada por participar do programa E eu vou pedir aí pro pessoal se inscrever né No encontro de caiaques E vamos lá conhecer o que é Pescar com o caiaque É isso aí Tá bom Edna Bom eu quero mandar um beijão Pra Tatiane lá dos atolados né É a Tatiane linda menina Atolados no Capitão da equipe do Castelinho É uma menininha de 13 anos né 13 anos é capitão da equipe Manda no pai Vai pescar desse jeito velho Tô nem aí É isso aí E tá ali tá Não esquece do convite Manda lá o e-mail pra gente mandar pra você o convite Tá bom Quero agradecer a audiência de todos Um grande beijo Fiquem com Deus Um bom final de semana pra todos Fui Ela foi Pessoal Muito obrigado mais uma vez Pela audiência Tá Espero ter Proporcionado aí Grandes boas informações pra vocês aí E alguma diversão pra vocês aí Tá Vamos pedir A Jesus Que interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso Tá Em nossa causa Que nós tenhamos um grande bom final de semana Tá Que nós tenhamos calma Que nós tenhamos perseverança E que a semana que vem Nós tenhamos muito trabalho Tá Que nos encham Tá De glórias Tá Do nosso trabalho Do que nós temos pra fazer Tá E não esqueça o nosso lema pessoal Se vocês forem ajudar alguém Topem Com a palavra de cara Eu vou ajudar Então você coloca Coração Braço Sangue Vontade Não meça seus esforços Tá Se você não for ajudar Sai de lado Não fica querendo ser mais do que os outros Fazendo comparação Falando mentira Tentando enganar As pessoas Você entendeu Sabe por quê Eu Vou Ainda conversar bastante E aprender mais aqui A pegar Lula Tá E vocês Um grande final de semana Fui Revoljo de água Surge É lugar De peixe juntar Eu armo um anzol de galha Pra pegar uma rua Meu rancho fica na beira De cá e surto bater Daqui da porta do rancho Eu vejo a gaia tremer Pescador Que pescador Pisa mancinho No barranco Pega devagar Não Mítida Caso Para pegar uma rua